Olá pessoal, tudo bem? Então nesse vídeo eu vou estar apresentando para vocês a atividade dessa semana, o que vocês vão ter que fazer. Na realidade não vai ser um exercício, vai ser uma atividade prática que a gente vai estar desenvolvendo junto. Então eu vou fazer aqui e aí eu quero que vocês façam a mesma coisa na casa de vocês para poder estar treinando os conceitos que a gente estudou nessa semana. Ok? Então eu vou disponibilizar lá no portal essa pastinha aqui, atividade prática. Dentro dessa pasta aqui vai ter algumas imagens, ok? E vai ter um pdfzinho explicando o que tem que ser feito. A avaliação aqui é uma atividade, ok? Bom, então a gente vai criar um projeto no PHP, o primeiro e o último nome de vocês, e criar duas pastas, uma chamada CSS e uma imagem. Então vai ter essa estrutura aqui no nosso projeto. Então, no caso, o nome de vocês. E aí aqui eu vou ter uma pastinha CSS, uma pastinha imagem. Dentro do CSS eu vou criar um arquivo com as regras CSS. Dentro de imagem eu vou colocar todas as minhas imagens. E eu vou criar duas pastas, duas, aliás, dois arquivos HTML. Um file conosco e um arquivo histórico, ok? Então vamos lá. Vou abrir o vertrigo. Ok? Tem que estar verdinho. Às vezes pode ser que ele não fique verde de cara, pessoal. Aí vocês podem vir e clicar nele aqui, ó. Vai lá em server e clica em restart, reiniciar. Aí ele vai ficar vermelhinho, mas depois ele volta e fica verde, ok? Beleza. Então eu abri o vertrigo. Vou abrir o bracket. Brackets. E aí eu vou criar uma pastinha lá na unidade C. www. Então, computador, na unidade C, dentro de ver o trigo, dentro de www. E eu vou criar aqui a pastinha em cada atividade, que vai ter o seu nome. Ok? Aí, você criou a pastinha com o seu nome, você vai criar aqui mais duas pastas. Uma pasta CSS e outra pasta imagem. Imagem. Ok. Dentro da pastinha imagem, eu vou copiar todas essas imagens aqui. Ctrl A para selecionar tudo. Ctrl C. E vou colar aqui dentro de imagens, aquelas imagens lá. Beleza. Posso fechar. Vou pegar aqui onde está a aula 3, vou selecionar aquela pasta com o nosso nome. Ok? Seleciono. E ele vai mostrar aqui para mim que dentro de CSS não tem nada. E dentro de imagem, eu tenho algumas fotos. Algumas imagens. Então, aqui dentro da pastinha CSS, eu vou pegar e vou criar um novo arquivo. Então, newfile.main.css. Ok? E aqui dentro da minha pasta, eu vou criar dois arquivos HTML. Está criando dentro. Vamos lá. Newfile. Ele está tentando criar dentro, mas não tem problema. Então, fale conosco.html. Que é uma aqui. Fale conosco. E história. Novo arquivo. História.html. Aqui ele colocou as duas pastinhas dentro de CSS. Então, está errado. Certo? Deixa eu vir aqui. Pantareira. CSS. Essas duas, dois arquivos aqui tem que estar fora. Tem que estar aqui, ó. Certo? Então, CSS só tem o arquivo e-mail. Imagem tem todas as imagens. E fora tem os dois arquivos. Fale conosco. História. Então, aqui ele já corrigiu para a gente. Beleza. Vou abrir aqui a página. O arquivo.história.html. Vou lá em edit. Template. Vou colocar o template do HTML5. E aí a gente está pronto para poder começar. Beleza. E vamos seguir, então, os passos que ele está falando aí, ó. O passo CSS deverá construir uma folha de estilo. As imagens devem ser juntamente com a prova. Faça um link entre a folha de estilo cascata, nem CSS e os arquivos Fale Conosco e História HTML. Então, essa é uma das primeiras coisas para fazer. Vou abrir também aqui o Fale Conosco. Vou colocar o template do HTML. E aí a gente tem que fazer um link desses dois arquivos para esse arquivo nem CSS. Então, vou colocar aqui, ó. Fel. Style Fit. Href. Aí tem que estar dentro da pastinha CSS. Aí dentro da pastinha CSS o arquivo main. Está vendo? Então, agora não é só main CSS, porque está dentro da pastinha. Type. Texte CSS, media, ó. Então, a gente linkou o documento HTML com a folha de estilo. Vou copiar isso daqui e vou colocar em História também. Ok? Vou mudar aqui o título já. Então, esse daqui vai ser História e esse daqui vai ser Fale Conosco. Fale Conosco. Ok? E vamos salvando. Ótimo. Aí descendo aqui, as páginas Fale Conosco História deverão possuir o seguinte layout. Então, a gente vai ter um topo, um menu, um conteúdo e um rodapé. Ok? Bom, é... Vamos lá. Então, aqui, ó. Lá no HTML, eu vou criar um reader, que é um cabeçalho. Esse daqui vai ser o meu topo. Depois eu vou criar um nav, que é uma barra de navegação de links, vou chamar de menu. Aqui, eu vou criar um... Vou criar uma div, poderia ser uma section. Vou chamar de conteúdo. Conteúdo. E rodapé, que é o footer. Então, footer, rodapé. Ok? Então, são essas... Opa. São essas três partes que a gente tem na nossa página. O topo, o menu, o conteúdo e o rodapé. Beleza? Se a gente for olhar lá no nosso arquivo, como está ficando. Então, vou colocar o host. Seu nome. E aí, a gente vai abrir aqui, por exemplo, um pistola. Então, por enquanto, não tem nada. Na realidade, vou salvar aqui. A gente está fazendo o fale conosco. Então, vamos lá. Fale conosco. Faltou fechar aqui, ó. Deu um errinho. Está sempre legal você colocar o mouse, aí ver onde que fecha. Se ficou verdinho, aqui está certo. Por acaso, você esqueceu de fechar uma tag? Ele não dá, está vendo? Ficou verde só aqui. Aqui não ficou. Salvei. Atualizar. Agora ele mostrou. Topo, menu, conteúdo e o rodapé da página. Ok? Ainda não está nada parecido com isso daqui. Porque a gente ainda não trabalhou com o CSS. Agora a gente vai mexer com o CSS. Vamos lá. A estrutura da página deverá possuir uma largura de 814 pixels. Ok? Então, eu vou pegar aqui e vou fazer o seguinte. Aqui, só para poder organizar, eu vou colocar uma div e vou chamar ela de... Vou dar um id para ela. Esse id. E vou chamar de página. Ok? E vou fechar esse id embaixo do rodapé. Então, vai ficar assim. Aqui eu tenho o id da página. Lá dentro do body. Dentro do body eu tenho div e página. Dentro dessa div eu tenho um reader, uma bar de navegação, um div e conteúdo e um footer. Ok? Muito bem. Aqui, ó. A gente veja no desenho que eu tenho duas bordas aqui, ó. Uma de fora, tá vendo? E uma de dentro. Que é do elemento de dentro. Beleza. Então, vamos lá. Então, voltando aqui, ele fala o seguinte. Que a página deve ter 814 pixels. Com a margem zero no topo da página e nas laterais centralizadas. Então, a gente vai vir no nosso arquivo CSS. E aqui, ó. Como eu criei o id da página. Eu vou colocar aqui, ó. Hashtag. Página. Lembra? Então, sempre quando é id é hashtag. E o que está dentro das aspas do id. Página. Então, ó lá. Hashtag. Página. Então, eu vou falar que essa página, ela tem uma largura de 814 pixels. Ok? E uma margem zero no topo. E nas laterais centralizadas. Então, automático nas laterais. Quando eu falo do dois valores só, eu tinha falado quatro, por exemplo. Ou um só, que é pra todos. Temos quatro, que é pra cima, pra direita, pra baixo e pra esquerda. E quando é dois valores só, o primeiro é pra cima e pra baixo. O mesmo valor. Então, zero em cima, zero embaixo. E o outro valor é pra esquerda e pra direita. Ok? Então, eu estou falando aqui que vai ter uma margem de zero em cima e de zero embaixo. E alto, automático aqui e automático aqui. Então, ele vai distribuir o restante dos dois lados. Então, eu vou lá e vou salvar. Então, F5. Vou salvar isso daqui. Vale conosco. Vamos salvar isso aqui também. Atualizar. Então, agora ele pegou e jogou pra cá. Tá vendo? Vou colocar uma borda nele pra gente poder visualizar o que que tá acontecendo. Então, border de um pixel solid na cor preta. Então, atualizar. Ele criou pra mim uma bordinha aqui. Aqui, ó. Não sei se vocês conseguem perceber, mas tem um espaço entre a borda e a parte de cima aqui da minha página. Esse espaço é do body. Então, o body, o navegador meu já pegou e colocou um pad aqui nele. Então, eu vou remover esse pad aqui do body. Quem que é o body? O body é esse cara aqui, ó. Então, já tem um espaçamento interno dentro dele. Por isso que minha página não cola nele. Então, eu vou vir aqui e vou falar o seguinte, ó. Meu body, ele tem um espaçamento interno, um pad aqui de zero. Ó, atualizar. Salva. Atualiza. Vou pôr a margem zero também. Atualiza. Certo? Então, ó. No caso, era a margem do body. Então, agora encostou. Beleza. Então, vamos continuando. Vamos lá. Então, tem que ter 814, margem de zero no topo, nas laterais centralizadas, que é o alto que a gente falou. Além disso, a borda da página deve ser de um pixel, sólida, na cor cinza. Então, aqui no caso, não é 00. É CC, que é uma borda cinza. Vou atualizar com a bordinha cinza. Muito bem. As divs internas não devem possuir bordas. Então, essas divisões aqui do rodapé, do conteúdo, do menu, não vai ter borda. A div topo, no caso, é o nosso reader, ele vai ter que ter uma altura de 151 pixels. Então, eu vou pegar aqui o nosso reader. Reader. Então, aqui, ó. Esse cara aqui vai ter que ter 151 pixels. Então, eu estou pegando pelo nome do elemento. Então, reader vai ter uma altura de 151 pixels. Vou lá e vou atualizar. Então, aumentou o tamanho dele aqui. Se eu tivesse colocado uma borda aqui, ó. Vou pôr uma borda para a gente poder visualizar. Então, o que está acontecendo? Porque se não, parece que é mágica. Então, eu puse uma borda, ele veio e desenhou aqui para mim. Certo? Se não tivesse essa altura aqui, vou salvar e vou atualizar. Então, a caixa é minha e a tá pequenininha. Ok? Ó, CTRL V. Muito bem. Eu vou deixar a borda aqui e depois eu tiro ela. Para a gente poder visualizar. Ó lá. Jogo outro para baixo. Seguindo. A div top tem 151. A div conteúdo deve possuir um espaçamento interno de 10 pixels. E o tamanho da fonte do texto deverá ser de 10pt na cor cinza. Com o tipo de letra areal e o texto justificado. Bom, então aqui já colocou bastante coisa para a gente. Certo? Bom, vamos lá. Então, quem que é a div conteúdo? Essa div aqui, ó. Certo? Então, eu vou olhar lá quem que é ela. Então, aqui ó. Essa div conteúdo. Eu vou colocar aqui um identificador para ela, para ficar mais fácil. Porque se eu tiver outra div, no caso, se eu tenho a div página, eu vou estar formatando as duas divs. Se eu colocar por seletor de elemento. Então, eu vou colocar aqui, ó. ID conteúdo. Conteúdo. Ok? Então, lá no meu arquivo CSS, eu vou ter ID, que é o hashtag, e o valor conteúdo. Eu vou aqui. Hashtag, por caso, ser ID, conteúdo. E aí, ele fala o seguinte. Aqui, a div conteúdo, tem que ter um espaçamento interno de 10 pixels. Então, tem que ter uma margem interna de 10 pixels. A margem interna é o padding. Então, padding de 10 pixels. Ok? O tamanho da fonte do texto tem que ser de 10 pontos. Então, fonte size, o tamanho da fonte tem que ser de 10 pt. Na cor cinza. 5, 5, 5. Tem várias tonalidades de cinza. Ok? Então, na cor cinza. Ok? E com o tipo de letra, areal. Então, a família da letra, fonte family, areal. E, para terminar, ele fala que o texto tem que ser justificado. Então, o alinhamento do texto, texte align, tem que ser justificado. Ok? Salvar. Vamos dar uma olhada aqui. Então, atualizar. Vamos salvar também aqui o faleconosco. Atualizar. Então, já mudou aqui, ó. Conteúdo. Muito bem. Todos os parágrafos deverão possuir margem inferior de 15 pixels. Então, todos os parágrafos. Então, aqui na minha main CSS, todos os parágrafos, qualquer p, tem que ter uma margem inferior, margem búton, de 15 pixels. Então, estou seguindo o que ele está pedindo. O título 1 do documento deverá possuir uma borda inferior de 1 pixel. Então, o título 1, quem que é o título 1? O H1. Então, vou colocar aqui, ó. O H1 do documento tem que possuir uma borda na parte inferior de 1 pixel, sólida, na cor cinza. Então, tem que possuir uma borda inferior de 1 pixel, sólida, na cor cinza. Além disso, deverá ser aplicada uma margem de 30 pixels na parte superior. Então, a margem no topo de 30 pixels. E de 30 pixels na parte superior. E de 20 pixels na parte inferior. E nenhuma nas laterais. Então, lá. 30 pixels na superior. Nada na lateral esquerda. Então, superior. Lateral esquerda, nada. 20 na inferior. E nada na direita. Certo? E aí, aqui eu posso tirar o topo, porque senão vai dar problema. Beleza. Os rótulos e os campos de entrada do formulário deverão ser apresentados como bloco. Então, o rótulo, lembra lá na aula de formulário, são os labels. E os campos de entrada são os nossos inputs. Bom, então eu vou colocar aqui, ó. Os rótulos, os labels, os elementos labels e os elementos input têm que ser apresentados como bloco. Aliás, no bloco, né, em inglês. Tudo bem. Os rótulos devem ser apresentados em negrito. E possuirão uma margem superior de 10 pixels. Então, agora, só os labels. Só os labels. Eles têm que ter uma margem superior de 10 pixels. Então, a margem top de 10 pixels. E os campos de entrada e área de texto possuirão uma largura de 98%. E possuirão um espaçamento interno de 8 pixels. Então, os campos de entrada são o input e a área de texto é o texto de área. Então, lá, os inputs e os texte área vão ter um espaçamento interno, um pediging de 8 pixels. 8 pixels e uma largura de 98% do elemento do qual ele está dentro. Muito bem. Agora, as configurações comuns nos arquivos HTML. Então, nas divs topo, que no caso é o nosso header, deverá ser acrescentada a imagem banner. Muito bem. Então, aqui no meu header, ou aqui em fale conosco, no meu header, que é o topo, eu vou acrescentar a imagem do banner. Então, img, src, e aí eu vou pegar aqui, imagem, banner, png. Altinho, banner. Certo? Então, dentro da tag header, eu coloquei uma imagem. Eu vou salvar, vamos lá dar uma olhada. Vamos atualizar. Ele veio e colocou a imagem aqui para mim do banner. Ok? Beleza. No menu, deverá ser criados os links. Home, história, credenciais, o que levar, pontos de apoio e fale conosco. Então, lá no menu, eu tenho que criar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete links. Cada link deverá ter sua respectiva imagem. Apenas os links falem conosco, história falem conosco, deverão funcionar. Então, veja a imagem. Vai ficar assim a nossa página. Então, vou ter um, dois, três, quatro, cinco, seis. Contei errado lá. Seis links. E somente esses dois links aqui vão estar funcionando. Ok? Então, eu vou ter que criar um link por uma imagem dentro do link. Então, vamos lá. Aqui no menu, eu vou quebrar a linha aqui para ficar mais fácil. Então, eu vou ter que criar os meus links dentro dessa barra de navegação. Então, eu vou colocar aqui, ó, AHF, vou deixar em branco aqui, título, e aí eu vou fechar aqui. Vou pegar o CTRL-C, CTRL-V, 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 CTRL-V. Então, são seis links. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos lá. O primeiro é home. Então, eu vou colocar aqui, ó, home. Home. O segundo é história. Então, história. E aqui eu vou pôr história por enquanto também. O terceiro é credenciais. Então, credenciais. Credenciais. Então, depois o que levar. Levar. Aqui ele vai. Pontos de apoio. Pontos de apoio. E fale conosco. Fale conosco. Então, lá na nossa página, atualizar, ele criou aqui os links, home, store, credenciais, o que levar, ponto de apoio, fale conosco. Para cada um desses links, eu vou colocar uma imagem para ele, ok? Então, aqui, ó, onde está o home, eu vou colocar uma imagem. Mg, src, eu vou pegar lá a imagem. Então, ptm home. Fecha ela aqui. Vamos pôr um alt. Ok? Então, uma imagem. Mg, o atributo do caminho, onde que ela está. E um texto alternativo, se ela não pudesse ser exibida. Então, ctrl c, um, dois, três, quatro, cinco. Então, coloquei uma imagem para cada um dos links, só que está a mesma imagem. Então, agora a gente vai trocar aqui, ó. Então, essa daqui da história é o btn história, ok? Essa daqui das credenciais, ó. Então, apaguei. Aí, você pode apertar ctrl espaço, ele dá a sugestão para você, ó. Então, vai aparecer os nomezinhos aí, ó, credenciais. Beleza. Depois, aqui, a gente tem o que levar. Btn, o que levar. Ok? Ele levar. Btn, pontos de apoio. E, btn, fale conosco. Ok? Ele quebrou a linha porque não coube o texto na frente aqui, tá, pessoal? Então, se eu der um ctrl menos aqui, ele diminui o texto. Aí, fica tudo na mesma linha. Vou salvar. Então, atualizar. Ele colocou aqui para mim os meus botõezinhos. E aí, o que que acontece? Ficou um espacozinho entre eles aqui, ó. Ok? Espaço aqui é por causa que existem os elementos inlines, eles têm esse espacinho. Então, a gente precisa colocar um float para ele flutuar para a esquerda e sobrar não ter esse espaço aqui. Então, já que a gente coloca ele aí. Vamos ver se na atividade ele fala. Então, vamos lá. Se a gente tiver, a gente coloca. Todos os parágrafos deverão ter 15, títulos, rótulos, comuns. Ah, para possuir mais de rodapé. Então, rodapé deverá possuir mais de rodapé. Vamos lá. Então, aqui no rodapé, eu vou pôr uma imagem também. IMG-SRC. Imagem. A gente procura aqui o rodapé. Alt. Rodapé. E atualizar. Beleza. Então, uma imagenzinha aí. Na página história, o conteúdo da página história deverá possuir um título 1. Com o texto. História do caminho da fé. Então, na página história. Essa daqui é a página, fale conosco. Então, como elas são iguais, eu vou pegar o que está dentro do bora. Dentro do bora. Isso daqui. Ctrl C. E vou colar aqui no história. Ok? A mesma coisa, as duas páginas. Só que aqui dentro de conteúdo. Está dentro da div conteúdo. Eu vou colocar um H1 aqui que ele pediu. Então, título 1. Então, H1. Vou colar o... Opa. Vou colar o texto aqui. História do caminho da fé. História do caminho da fé. Salvar. Vou abrir aqui agora a página. História. História. Está lá. História do caminho da fé. Ok? Abaixo do título, o texto da história deverá ser... Abaixo do título, o texto da história deverá ser apresentado. Copia o texto fornecido. Então, tá. Vou pegar esse texto aqui, ó. Ctrl C. Vou vir aqui embaixo. Ctrl V. Vou pegar por parágrafo, pessoal. Então, vou pegar esse primeiro parágrafo. Ctrl C. Criar um parágrafo aqui. P. Culei. Então, este parágrafo. Vou criar outro parágrafo. Oc6D aqui. Oc6D. Vamos ver. Oc6D. Obrigado. E aí o nosso último parágrafo, então. Ok. Jó. Vamos lá ver como que tá ficando. Então, agora o nosso texto tem um monte de... Nossa página tem um monte de texto e vários parágrafos. Ok. Nesses pontos aqui, ele pedia pra ter algumas imagens. Então, mapa do Perno da Fé e trecho, foto do trecho do caminho. Então, no segundo parágrafo, tem que colocar uma imagem. Então, vou pegar aqui, ó. Primeiro, segundo parágrafo, aqui eu vou colocar uma imagem. Então, img, src, imagem, e aí eu... Vamos ver agora qual foto que é. que tá pedindo essa daqui do caminho. Essa daqui é a foto 1. Então, vou colocar aqui, ó. Foto 1. Corte. Corte. Ponto do Caminho da Fé. E aí eu fecho aqui. Ok. E depois, antes do são 497 quilômetros, tem outra imagem. Vou copiar essa daqui, CTRL-C, antes do 497 quilômetros, outra imagem. E aqui vai ser outra foto. Então, vamos lá. Contra-espaço, caminho da fé, atualizar, jóia, ok? Bom, vejam que o texto que a gente tem aqui, a imagem do jeito que ficou aqui, não está parecida com a imagem da página, certo? Por que isso acontece? Porque cada parágrafo é um bloco, então é uma caixa. Então, aqui a gente vai ter uma caixa aqui, outra caixa aqui, outra caixa aqui. Então, são várias caixas. E aí, a imagem é uma outra caixa aqui, apesar dela ser um elemento de line. Ok? Então, a gente precisa fazer com que o texto venha para esses lados aqui. Vamos ver. É, tá. Aí, ele fala do formulário e termina. Então, a gente vai fazer os ajustes aí que não está falando no nosso texto. Então, o primeiro deles é pegar e deixar aqui os botões certinhos, ok? Então, lá. Os botões estão meio bagunçados. A gente vai pegar aqui, por exemplo, história, e a gente vai colocar uma classe em cada um desses botões aqui, ó. Então, por exemplo, class menu, ok? Então, eu criei um atributo class menu para cada um dos links. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Então, cada A eu coloquei um class menu. Certo? A, class menu. E assim por diante. Vou salvar. Lá no main, eu vou pegar e vou dizer que todo mundo que tem a classe menu vai flutuar para a esquerda. Volt left. Olha lá. Atualizar. Então, ele ajustou todos os botões. Ele flutuou para a esquerda e a um encostou do lado do outro. Ok? Essas mais aqui vai ser a mesma coisa. Certo? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo. A imagem de história tem essa imagem aqui, ó. Caminho da fé. Vou colocar um id para ela, por exemplo. Vou colocar aqui, ó. Id. Imagem 1. Ok? Vou salvar. E lá no main, como é id, é o hashtag, imagem 1. Ela está alinhada à esquerda. Então, vou falar que ela vai flutuar para a esquerda. Volt left. E aí, quando ela flutua, ela deixa de ocupar o espaço que ela estava e o texto sobe. Lá. Atualizar. Texto subiu. Muito bem. Vou fazer a mesma coisa para a imagem 2. Só vou mudar aqui o id dela. Então, ao invés de ser imagem 1 e imagem 2, vai ser para a direita agora. Outra vai flutuar para a direita. E aqui, vou colocar o id. Imagem 2. Atualizar. Vamos lá. Id. Imagem 2. Salva. E aqui está a imagem 2. Ok. Salva também. Atualizar. Então, jogou a imagem para cá. Flutu de esquerda. Flutu para a esquerda. Flutu para a direita. Ok? Ok. Aqui, ó. Os três em vermelho deverão ser substituídos pelas imagens. Foto e caminho da fé, respectivamente. As imagens deverão ter margens de 10 pixels de todos os lados. Então, aqui, ó. Para essas duas imagens, eu vou colocar uma margem de 10 pixels. 10 pixels. De todos os lados. Exceto no topo. Onde a margem de varelar deverá ser zero. Bom, então, aqui já não pode ser assim. Porque, senão, aqui é para os quatro lados. Então, eu vou colocar zero no topo. Depois, 10 para todos os outros lados. Ou poderia fazer assim. Então, margem de topo. Zero. E aí, margem left, zero. Margem right, zero. E margem bottom, zero. Então, essa linha aqui equivale a essas quatro linhas aqui. Opa. Essa aqui é 10, né? 10 pixels. 10 pixels. E 10 pixels. Só o topo, que é zero. O resto é tudo 10. A primeira imagem deve estar a linha da esquerda. Então, flores, left. E a segunda, a direita. Ok. Então, salve. E aí, a gente atualiza aqui a nossa página. Beleza. Então, já está dando uma carazinha aí nela. Está vendo? Tudo isso daqui, ó. Cor, borda, tamanho do texto. A gente está formatando através das regrinhas CSS. Então, qual que é a largura da página? Qual que é a margem? Se tem borda, se não tem. Qual que é a cor do texto? Qual que é o tamanho da letra? Se o texto é justificado? Então, são as regrinhas que a gente viu na aula lá. Ok? Bom, essa página aqui praticamente está pronta. Aqui a gente só tem que colocar os links. Vamos lá. Aqui em História. Eu vou colocar aqui o link História. Esse link aqui, ó. Ele vai abrir a página História.html. Certo? E o Fale Conosco, com esse outro link aqui. Este link vai abrir a página Fale Conosco. Jóia? Então, Save All. Atualizar. Então, se eu clicar aqui em Fale Conosco, abre a página Fale Conosco. Se eu clicar em História, não vai abrir porque ainda eu não mexi na página Fale Conosco. Já que a gente não mexeu, eu posso copiar esse nave inteiro aqui, que já está certo. Ctrl C. E colocar aqui na página Fale Conosco. Então, eu vou substituir o nave daqui que não está atualizado. Então, Ctrl V. Troquei. Copiei o nave de História e joguei em Fale Conosco. Então, atualizar. Aqui, ó. Fale Conosco. Agora aqui está certo. Vê se está certo mesmo, atualizei. Ainda não. Vamos lá. File Save All. Salva tudo. Atualizar. Fale Conosco. Aí, atualizei. E aí, História. Fale Conosco. Ok? Na página Fale Conosco, a gente vai criar um formulário. Então, aqui, ó. Então, lá na página Fale Conosco. Aqui eu tenho a Div Conteúdo. Dentro dessa Div aqui, eu vou criar um formulário, que nem está pedindo aqui na atividade. Então, lá. Página Fale Conosco deverá ter um título 1. Contexto Fale Conosco. Então, eu vou criar aqui, ó. H1. Fale Conosco. Vou salvar. Atualizar. Ó, por que que o Fale Conosco ficou nessa cor, ficou com um risquinho embaixo, com meio cinza? Porque no nosso CSS, eu estou formatando aqui o elemento H1. Então, no elemento H1, eu falo que ele tem uma borda embaixo. Então, eu tenho um risquinho embaixo, de um pixel liso, sólido, na cor cinza. E ele tem um espaçamento de 30 pixels em cima e 20 embaixo. Então, eu tenho um espaçamento de 30 aqui e 20 aqui. Muito bem. Além disso, deverá possuir um formulário, com dois labels, nome e mensagem. E um campo de entrada do tipo text. E um campo textear. Além de um botão de submissão, conforme a imagem abaixo. Beleza. Então, aqui, ó. Lá no Fale Conosco. Embaixo do H1, eu vou criar um form. E aí, assim, eu já posso colocar o método aqui, post, lacto, ainda não sei o que que é. Por enquanto. Fecha tag form. Vou colocar dois labels. Label 1. Label for. Lá no Fale Conosco. Nome. Nome. Já vou colocar o outro label também. Então, label for. Mensagem. 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 Então, dois labels, dois rótulos. Atualizar. Lá. Lable, nome, mensagem. Embaixo do label, eu vou colocar um campo do tipo input. Campo de entrada. Campo de entrada do tipo text. Então, aqui eu vou colocar um input, uma entrada do tipo text. E o nome dessa variável vai ser nome mesmo. Fecho aqui. Aqui no mensagem eu vou ter também um campo de entrada, só que vai ser um texteário, não vai ser um input. Então, texteário, name, mensagem. Aí fecha, texteário. E por último, um botão de submissão. Então, input, type, submit. Value. E aí, qual que é o valor dele? O valor dele é enviar. Então, enviar. Atualizar. Atualizar. Olha lá. Nome, mensagem. O botão nosso aqui ficou meio grande demais. Por que que ele ficou grande? Porque no nosso CSS, eu falei que todo tipo input teria 98% de tamanho. Ok? Bom, eu poderia mudar aqui, ó. Então, falar que só os inputs que são do tipo text, por exemplo. Certo? Então, ele vai olhar aqui, ó. Vou salvar. Salva tudo. Lá em File Conosco, ó. Eu tenho dois inputs. Um input, o tipo é text. E o outro input, o tipo é submit. Ele vai pegar só o que o tipo é text e vai colocar 98 pixels. Então, vamos lá. Atualizar. Certo? Aí, ele veio e reduziu o tamanho do botão. Agora, se eu quiser deixar ele também com o pedic, meio gordinho, que nem tá aqui, ó. Aí, eu posso falar que ele vai ter o pedic. Por exemplo. Aqui, ó. Eu trouxe. Eu criei uma outra regra. Então, o input que for do tipo submit, então vai ter um pedic de 8 também. Ok? Então, uma outra regra. Salva. E atualiza. Ó. Com o botão mais gordinho agora. E aí, a gente termina a atividade prática. Ok? Então, se eu clicar em História, mostra a história do Caminho da Fé. Se eu clicar em File Conosco, vai abrir um formulário pra pessoa poder mandar uma mensagem. Se eu quisesse deixar esse mensagem aqui maior, a altura dele, o que a gente poderia fazer? Então, a altura é uma propriedade age. Então, eu posso vir aqui, ó. E falar que o elemento deste área tem uma altura, um age, de, vamos supor, 130 pixels. Vamos ver se vai ficar muito grande. Ó, ficou talvez grande demais. Então, você pode vir e ajustar aqui, por exemplo, pra 100 pixels. Ok? Então, atualizar. Ainda tá grande. Então, 80 pixels. Atualizar. Quase. Então, 75. Atualizar. Então, praticamente quase deu. Ainda vai ser um pouquinho menos. 70. Atualizar aí agora. Acho que ficou legal. Bom, quando a gente tá desenvolvendo layout, pessoal, isso que a gente fez aqui, por exemplo, do testiário de ajustando o tamanho, a gente faz muito. Como que era uma atividade prática, eu já tinha todas as medidas de todas as coisas. Então, acabou que construir o CSS foi muito rápido. Certo? Só que quando a gente tá desenvolvendo, a gente sempre tem que tá testando. Ah, vou colocar essa largura. Não deu? Diminuo. Ou foi muito? Aumento. Ou se não, trabalhar com porcentais. Então, é que nem se você tá cozinhando. Você põe mais sal, põe menos sal. Prova. E aí, vai vendo se tá bom, se não tá bom. Certo? Então, essa é uma atividade mais pra vocês treinar os conteúdos e já ver meio que um resultado prático acontecendo. Ok? Então, façam essa prática aqui. Enviem pra gente corrigir. E qualquer dúvida, vocês postem lá no nosso forte. Então, façam essa prática aqui.